Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC nos últimos segundos, vocês vejam que ao que parece foi um falso rompimento descendente, a BTC está voltando para o patamar da VWAP semanal, que está lá em 42,600, 42,600 e pouco, agora está 42,537, está dando vigência aquela cunha nos 6 horas, não rompemos nos 6 horas, namoramos aqui, os corpos reais namorou, essa LTA que está alincando os fundos ascendentes e nesse momento esse corpo real está tentando superar a VWAP mensal, chegamos a fazer a máxima em 42,606, recuou porque travou lá na VWAP semanal, travou também aqui na VWAP mensal, mas na segunda, terceira tentativa isso aqui vai explodir para 44, 45 mil dólares para estressar e continuar dando vigência a essa grande cunha aqui que vem se desdobrando basicamente desde novembro de 23, aqui nos 6 horas, tendo como centro gravitacional a própria VWAP mensal, o mais factível é que a gente exploda para 44, 45 e vocês já sabem, se romper 44,700, se romper 45, aí é chapéu para o palhaço, a BTC explode em direção a 52, 53, porque no diário vai ser a nossa pernada impulsiva de número 5, deixa eu botar aqui no diário, aqui no diário a gente fez 1, 2, 3, 4, isso aqui seria a nossa onda 5, que vai levar a BTC para 52, 53, daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusama, que tem muita gente pedindo, a Kusama nesse momento patinando abaixo de 50 dólares, isso não vai durar muito tempo e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.